Oi pessoal, eu sou a Lê do blog Lê Lendo Lido e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu quero ler no mês de julho. E esse mês então, eu tenho 15 dias de férias. Por este motivo, a minha tibiar vai ter um livro a mais do que normalmente tem. Então gente, eu quero aproveitar essas duas semanas que eu vou estar em casa para ler muito, 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 muito. Esse mês eu quero ler muito, 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 muito. Então eu vou começar mostrando pra vocês uma coisa que tá parada na minha estante faz uns dois meses. Eu acho que eu comecei a ler em abril, daí não deu, daí eu não li maio, não li junho. E agora em julho então eu quero ler, que é Belinda. Esse aqui é um romance de época e ele foi escrito em... 1801, gente. E assim, eu gosto muito de Jane Austen. É por causa da Jane Austen que eu peguei esse livro pra ler, porque num dos livros da Jane Austen, ela cita esse livro. Só que gente, não deu. Não deu. Escrita de 1800, né? Gente, pelo amor de Deus. Daí não deu, não deu, não deu. Mas assim, pelo começo das 50 páginas que eu li, deu pra ver que tem um estilo aqui, romancezinho de época, aquela coisa que a gente já conhece. Então esse mês essa leitura vai. E agora eu vou mostrar pra vocês o que ficou pendente então do mês passado. A primeira coisa que ficou pendente do mês passado e que eu sou obrigada a terminar esse mês é a Libela Noamba, né? Da Diana Galvodon. Eu e a Joyce do Distante Diagonal. A gente faz essa leitura em conjunto. Eu tô na página 208, 209, 2010. Então eu tenho, assim, umas 600, às 50 páginas pra ler. Pouca coisa, né, gente? A gente já tira de letra. E eu tenho que ler, então, agora bem no comecinho do mês. Eu vou fazer essa leitura, porque eu tenho que terminar ela logo. Inclusive, eu fiquei de fazer um vídeo de 50% de leitura. Gente, vai sair, tá? Um livro que era pra eu ter terminado em junho e não deu. Eu li, deixa eu ver quantas páginas eu li. 202 páginas. De 880, por aí. Que é a Dança dos Dragões, né? O último livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Que a Tamiris fez um projeto lá em janeiro. Foi janeiro? Não, foi fevereiro, né? Eu revisitando o Astros. E eu tava lendo desde então. Tava tudo bem. Daí chegou no último mês. Degringolou tudo. Mas até aqui, então, vai ser terminado este mês também. Eu tinha me comprometido a ler uma trilogia completa mês passado. Não deu. Acontece, né, gente? Então, eu vou ler o terceiro livro agora este mês. Que é da Rebelde do Deserto. Então, o terceiro volume, Eronina da Alvorada. Da Elwyn Hampton. Ficou agora, pro mês de julho. Gente, tô muito, muito, muito ansiosa pra fazer essa leitura. Porque o segundo livro terminou tiro, porrada e bomba. Outro livro que tava na tibiar do mês passado. É Rio Vermelho. Da M. Lloyd. Então, é um thriller psicológico. Esse livro aqui. É o tipo de livro assim, ó. Eu li várias pessoas falando mal. E várias pessoas falando bem. Então, eu tô assim, não sei o que pensar. Tô no meio termo. Então, eu sempre vou deixando ele pra depois. Eu vou passando o livro na frente, sabe? Então, esse mês vai acabar isso. E eu vou ler. Então, gente. Cinco livros até agora. E fiz uma loucura. Loucura total. Entrando na onda. Que eu peguei a trilogia da Rebelde do Deserto. Que eu li toda num mês. Eu quero concluir mais uma trilogia este mês. Só que assim, ó. Eu não vou ler o primeiro livro. Porque eu li ano passado. Eu acho que não precisa. Então, eu vou ler o segundo volume. Que é The Heart of the Trail. Que é o segundo livro. Então, das Crínicas de Amor e Ódio. E o terceiro. The Beauty of Darkness. Então tá, gente. Então tá, né? Chegou o momento. Não dá mais pra ter essa trilogia parada na minha estante. Todo esse tempo sem terminar. Pro vórtice fantástico deste mês. A leitura é de Deuses Caídos. Do Gabriel T. Tênison ou Tênison. Então, gente. É uma fantasia. Barra, distopia. Barra, terror. Barra, não sei mais. E esse livro aqui é bem fininho. Tem 280 páginas. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fora isso que eu disse. Eu não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. Não sei nada. O pessoal escolheu esse livro. E eu meio que só concordei. Porque é um livro que pela capa parece ser muito bom. Super influenciada pela capa. Agora os últimos livros. Eu tenho um livro que tá aqui em casa. Acho que desde dezembro do ano passado. É outro livro que eu tentei ler. Mas também não tinha dado a leitura pra mim. Eu não sei porquê. Mas eu espero ler e gostar do livro. Que é Cronos. Viajantes do Tempo. Esse livro então foi publicado no final do ano passado. É uma ficção científica. E barra, young adult. Então eu tô... Assim, né gente. Não sei o que pensar. Outro livro que eu peguei pra ler. É um livro que eu tô muito ansiosa. E assim, ó. Ao mesmo tempo que eu tô ansiosa. Eu tô com medo. Por quê? Porque eu amei o primeiro livro. Então eu tenho medo de não amar tanto o segundo livro. Que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Da Kimberly Bradley. E eu adorei o primeiro livro. Eu adorei a protagonista, a Ada. E gente, eu não sei muito bem o que pensar. E o que eu vou achar dessa leitura. Eu vi todo mundo falando que o livro é tão incrível quanto o primeiro. Então eu acho que ele vai me dar um quentinho no coração. Espero que sim. Tudo bem que se faça. E gente, último livro. Último livro! Não se assustem com o número de Darksides. Nas do TBR do mês. E esse eu acho que foi o último livro que eu recebi deles. Que é Jack Estripador, Rastros de Sangue. Esse livro aqui é primeiro de uma trilogia. Eu sei que é ela que aqui vai, tipo, que ajudar a encontrar o Jack, o Estripador. Só que eu sei, não sei se é bem isso também. Então é isso, pessoal. São 11 livros. Eu não vou pegar, porque eu tô sentada na cama. E fica muito ruim de pegar os livros. Mas, me deixem aí nos comentários. Se vocês já leram um desses livros. E me daem uma ajudinha, um incentivo. Pra eu saber qual que eu pego primeiro. Como eu começo. E se vocês gostaram ou não dessas leituras. Pra gente conversar depois. E depois eu venho aqui contar pra vocês. Tudo que eu achei, então, desses livros. Não esqueçam de dar um curtir no vídeo. Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Todas as redes sociais do blog, eu vou deixar aqui embaixo. E sigam nas redes sociais. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.